Música Primeiro-ministro indisitado, Kaira Lassana no Guzmão Hateten, oportunidade de ser festado com vida primeiro-ministro indisitado, ou de colher com a nova formação do governo da CIA, no nosso membro do governo da CIA, NBCE Toma Posse e Atempo Barak. Presidente da República, NBCE Toma Posse e Atempo Barak. Cooperação de IAC, Entendimento de IAC, com o PD, com a Aliança Ida, com a coligação Ida, com o 9º governo. Não é uma coisa que vem em maio, primeira vez marcar o partido Rua Quedas, a Muto, no BSE a Muto, e a 9º governo, maio, com o dia a Tó, a Nui, a Tó, a Tó, a Lúcia Ida, o presidente, nós, foi, ninha a Nui, em Conobá, e me levou a lua e de nele, a bolha lua e de no mar, e a Nessante, troca, impressões, depois de sair de dia, depois de o governo, no fundo, tomar posse, semana a semana, sempre, e encontros, não é, se troca impressões, não é, fatiga. Sanana Guzman, o governo Fong, na Bemai, precisa de serviço, dia, clitão, não é, belha dia, desenvolvimento, para o povo. Serviço, dia, serviço, responsabilidade, lá, tem, sai, e, coordena, o presidente, coopera, coopera, o presidente, coopera, o parlamento, ou a sociedade civil, ou é, o público, tem que acompanhar, sair de uma galona, sair de uma galona, tamo, 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 halosala, halosala, da rua, daldolo, psss, baúma. Baseia, o calendário presidencial, e a lorando, a nula, o recensia, o fulano, maio, se festado, se sim o primeiro-ministro, indigitado, no membro, o governo Fong, no Nemos, se continua, prepara, decreto presidencial, rode, anuncia, e a jornal república, no Tama, pavigor, e a lorando, o nulo, fulanzo, no ir a lorando, e a lorando, o fulanzo, o membro, o governo Fong, sim o posse. João Bosco Dias, Agustin da Costa, de Emen.